Um povo, uma nação, que não vive na verdade, tá sujeito a viver na mentira e da mentira. Uma nação, um povo, que se acostumou com a mentira, não enxerga a verdade por trás da mentira. E da mentira faz ser verdade, se enganando e enganando a todos. Um povo, uma nação, que não procura a verdade, que aceita a mentira. Nunca verá a verdadeira verdade. Um país, uma nação, um povo, que não sabe viver, enxergar e se entregar à verdade, tá sujeito a morrer escravizado na mentira. Um povo, que não conhece um Deus, que é verdade, que é justiça, que é liberdade. Por isso, dá o livre arbítrio a todos. Um povo, uma nação, que não conhece esse Deus, já está escravizado. Porque passa a escolher por si mesmo, e não por Deus. Passa a acreditar nas mentiras, nas promessas do inimigo, do encardido. E passa a viver da dor, achando que é alegria, que é livre para fazer tudo o que quer. Uma nação, um povo, que não se ajoelha e pede perdão, nunca terá a verdadeira liberdade e será escravizado para sempre. Porque assim, esse povo, essa nação, está enraizado no erro, na mentira, na calúnia, na falsidade, na tristeza de se entregar ao mal. Por caprichos, vaidades, por condutas, e veve refém da sua própria mentira, que para si, se torna verdade. Mas não deixa de ser mentira, porque a verdade só tem um caminho, uma direção, só tem um sentido. E só vem de um lugar, de Deus. A nação que se mente para si mesmo, dizendo que ama a Deus. Que faz as vontades de Deus, e vive na mentira, está mentindo quando diz tudo isso. Porque para vivermos em Deus, na verdade e na justiça de um Deus. Isso é representado pelos nossos atos e atitudes, pelas nossas escolhas, pelas nossas palavras, pelo nosso enxergar do que realmente nós vemos. Se um povo, se um povo, uma nação, não enxerga Deus, Jesus Cristo, e não segue-o como exemplo de vida para nós, veve está condenado a morrer na mentira. E ser condenado por si mesmo. Porque Deus da verdade te deu o livre-arbítrio de escolha. Isso é liberdade. Não prende, não aprisiona, mas deixa a escolha de cada um. E uma nação, um povo, que se escraviza na mentira, não quer a liberdade.